São as 4 rodas de motriz nos rallies, quando se estreou em competição e que, enfim, também permitiu, por exemplo, a Michel Muton a vitória no rally de Portugal para ver o melhor a vencer no rally de Portugal, um carro verdadeiramente de fazer isso. Este carro era um carro que serviu de testes a Waterhole, na altura para participar em 3 provas, Monte Carlo, Portugal e Sanhera. Mas é um carro já com as 4 rodas de motriz, como disse o Paulo Homem, Grupo B, já estamos num carro de outra geração, um carro muito veloz, um carro de espectacular, tem um motor de 5 cilindres, curvo, 4 rodas de motriz, motor dianteiro, com muita potência, o Audi 4 teve uma série de versões, foi estreado em 1983, aliás, em 1971 no rally de Monte Carlo, em 83 teve uma nova versão, depois o Audi 4 Sport S1 foi, que é basicamente, o carro que estamos a ver no rally da Corsa de 1984, é um carro com motor de 5 cilindres, como dizia, com cerca de 210 cavalos de potência, é verdadeiramente colocado, é um motor de 2.1, 2.1... O carro está a ser conduzido por Bjorn Valdegars. É Bjorn Valdegars que está... Parece-me ser Bjorn Valdegars que esteja ao volante deste carro. Apenas nós não termos aqui a referência dos pilotos que estão a conduzir. O piloto sueco, também muito experiente, no Mundial de Rallys, no Rallycross, pareceu-me ser se o piloto sueco estava ao volante deste Audi 4. O carro impressionante... É um carro impressionante... Mas é que é um carro que já... Paulo, com uma condição completamente diferente daqueles que vimos até aqui, apenas duas rodas de tração... E com um comportamento muito diferente dos outros. É um carro... Com uma saída fantástica. Com uma saída fantástica. É um carro em que a potência transmitida às rodas permite aos pilotos outro tipo de condição e permite também outra segurança e outra abordagem às turmas que os caras anteriores não permitiam. Bjorn Valdegar a terminar. Lá está, é mesmo ele, Bjorn Valdegar. Sem dúvidas absolutamente nenhumas. Deve para ver agora nesta imagem mais apertada deste Audi 4, também um carro muito bonito. O carro, como eu disse, serviu para Walter Rol fazer testes para os Rallys de Monte Carlo de Portugal e San Remo, na altura em que os produtos ainda não podiam testar com os carros idênticos aos que participavam. Eu lembro-me que nos anos 80, os testes e os treinos para o Rally de Portugal começavam em Janeiro, quando o Rally era em Março. Eram dois meses de muito trabalho pelas serras. Mas eram mil, dois, mesmo em Fafo, onde os pilotos e as equipas passavam muitos dias em testes e em treinos para o Rally de Portugal. E agora é do mesmo Ari Vatana, que agora volta a conduzir o Peugeot 16. Espetáculo de entrada da Ari Vatana. Verdaderamente espetacular. Ora, se há pouco ele não conseguiu ali falar muito bem com o Ford Scott, parece-me que se entende melhor aqui que o Peugeot 16. É um carro com muito mais potência. Também estamos a falar de uma potência, portanto esta é a versão 2, é o Evolução 2, o Peugeot 205 Turbo 16 Evolução 2. É um carro com motor de 1.800 centímetros de turbo com cerca de 500 cavalos de potência. Portanto, vamos ter, por certo, um grande espetáculo. Já deu para ver que o carro tem o acerto mais interessante de suspensão e o Ari Vatana vai, por certo, proporcionar aqui mais um grande espetáculo. O Peugeot 25 por 16 venceu o Rally de Portugal em 1985 por Tino Salona. Foi a única vitória deste carro em Portugal. Na verdade, no ano em que o Rally de Portugal tinha 47 especiais de classificação. e foi campeão do Tino Salona neste ano, em 86. O da vai, Ari Vatana. O carro a fugir de frente, são carros que não têm o acerto. Ari Vatana vai acenando ao público. Mas aqui as coisas funcionam bem. Verdadeiramente fantástica esta entrada. É óbvio que, se fosse numa especial da série, estaria a perder muito teu ar, obviamente que sim. E repasse, uma derrapagem perfeitamente controlada pelo piloto que é de facto um dos pilotos fantásticos da década de 80. Tudo foi de imponência, a traseira, a rodar ao longo da curva, ali há algum cuidado para não bater no muro de petão. Sim, não convém estragar este carro. Só foram feitas 200 unidades. E por certo, isto é uma peça de museu quase. Mas Paulo, ele está a divertir-se bastante. Bastante, obviamente que sim. Um piloto com esta experiência, com o conhecimento do carro que ele tem, e, portanto, o seu joelho, por certo que se está a divertir bastante. Muitas palmas para a área imatada, que acaba por fazer ali um teto. O finlandês, como se pode ver aqui pela imagem, é rir-se. Está mais complicado agora tirar ali, vai assim para a frente, para trás, para a frente, para trás, durante algum pouco de tempo. Era uma condição verdadeiramente espetacular. Estes carros proporcionavam um prazer visual a quem acompanhava nas traves. Mas ouça só se o aplauso, dá de ar e vá até. Então vai continuar, vai brindar o público de peso com mais uma passagem. Vai utilizar a técnica do pêndulo, o carro expulgar para um lado para fazer a curva para o outro. Aproveitar, portanto, a entrada para fazer toda a coisa de saída, o deixo com o gás. Sempre em potência, sempre em aceleração, era a forma como estes carros eram conduzidos. Aliás, hoje os WRC também o são, dessa forma. São carros muito potentes e, portanto, trabalham... tem que ser conduzidos dessa forma. E agora já temos o Delta S4 nas imagens. O Lancia do grupo B. Este carro é o carro com que Henri Toivonen acaba por ter-se, o carro igual a este, o acidente, que acabou por vitimar-se o piloto finlandês, que era uma grande esperança da Finlândia, Henri Toivonen. Henri Toivonen teve esse acidente na Rally da... Foi no Rally de França, no Rally da Córcea, precisamente. E acaba por ser depois o carro que, de certa forma, faz com que seja repensada, portanto, todas as regras do Mundial de Rallys. Foi uma sessão de acontecimentos. Foi uma sessão de acontecimentos que começou exatamente com o que aconteceu no Rally de Portugal com o Joaquim Santos, com o Fora RS de Vendes. Depois aconteceu esse azar tremendo no Rally de França. E, portanto, toda essa série de acidentes eram carros muito difíceis. Todos os pilotos que conduziram este Lancia Delta S4 praticamente afirmavam que não conseguiam manter o carro a direito em estrada. Isto diz bem das dificuldades que os pilotos sentiam para conduzir este monstro. Este carro ficou com o alcunho de monstro pela dinâmica que tinha. Um carro com motor turbo e com compressor volumétrico, com também cerca de 600 cavalos. Um carro... Inumáveis. Completamente inumáveis. Todos os pilotos que os conduziram... Eu lembro-me que o Carlos Sainz, cerca de 10 anos depois deste carro ter sido retirado de competição, fez um teste e considerou quase impossível conduzir este carro, como é que havia pilotos, com capacidade para conduzir este carro na altura. Portanto, isto representa bem o monstro que este carro era. Marco Wallen está agora ao volante deste Delta S4. O carro, este Delta S4, foi estreado no Rally Hack em 1985, portanto, um ano antes destes carros serem banidos no Campeonato do Mundo. É um carro com motor de 1.8 litros, com cerca de 500 cavalos. Embora estes 500 cavalos dependiam muito da pressão do turbo e de outros fatores técnicos, que podiam elevar momentaneamente a potência destes carros até aos 600, 650 cavalos. Dependiam muito das condições atmosféricas, da altura que os troços escutavam. Eram carros verdadeiramente fabulosos. O Marco Wallen, que chegou a vencer alguns Rallys com este carro, venceu duas provas, o Rally de San Remo, mas que depois os resultados foram anulados, foi aquela história que já falaste há pouco, no ano de 1986. E venceu também o Rally Grego, também no mesmo ano, com o Lancia Delta S4. Eu penso que o Michael, o Mickey Diaz, ele também foi um dos pilotos que conduziram o carro. Sim, 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 sim. Eu não me recordo, mas outros pilotos o conduziram e, enfim, era um carro. Praticamente não havia palavras para descrever o qual mortal era este carro. Estamos no auge dos anos do PS, recuarmos no tempo, agora com este, o Foro RS 200. Estes carros, quando saíram do Campeonato do Mundo, em 1986, foram reconvertidos para as pistas, nomeadamente para o Campeonato Europeu de Rally Cross. Foram carros que durante vários anos andaram a disputar o Campeonato Europeu de Rally Cross, ainda durante 6, 7 anos, e que conseguiram granjear para essa competição muitos adeptos. E é uma competição que ainda se mantém com carros que têm mecânicas muito parecidas com este desgrupé, embora com a introdução da eletrónica se tenham tornado carros muito mais doceis de conduzir e muito mais amigos dos pilotos, não sei se pode dizer. Depois de Mark Wallen ter conduzido o Lancia Delta S4, agora aqui temos já o Foro RS 200. Conduzido por Biondo Valdegar. Este carro esteve, este que vemos nas imagens, fez muitas provas em Espanha. Este Foro RS é realmente... Exatamente, exatamente. Eu penso que este carro, o proprietário deste carro é das Ilhas Canárias. foi um carro que deu o lado há muitos anos e que acabou por ficar, aliás, um carro que traz inclusive um patrocínio que nem sequer é permitido atualmente nas regras do Campeonato do Mundo. E era também um carro fantástico. Estes carros, Paulo, eram vivas as fórmulas carnadas? Eram, isso no fundo são protótipos construídos com base de um chassi e que depois levavam uma carnagem em fibra. Toda a parte da frente do capô, dos faróis, toda a secção traseira, aquilo é uma fibra muito fininha, um pequeno toque, automáticamente, partiu toda aquela estrutura, mas não afetava muito a mecânica do carro, porque o chassi está todo no interior. Era ótimo de formas, eram carros brutais. Este Foro RS 200 fez a sua estreia em 1986 no Rally da Suécia. É um carro, em termos de características técnicas, também com motor de 1.8 litros, turbo, com cerca de 450 quinhentos cavalos. Estávamos na altura em que as cilindradas não chegavam aos 2 litros e se conseguiam potências fantásticas. Fantásticas, bastavam o turbo, as pressões do turbo eram altas, a própria restrição de ar não existia, praticamente. E isso permitia aumentar, aliás, como também os tempos vários da Fórmula, era assim, conseguiam-se obter potências na casa dos mil cavalos, não é? E aqui era basicamente a mesma coisa. Depois, a seguir a estes carros, os turbo passavam a ter um restritor que limitava a entrada de ar e, portanto, aí conseguiu-se limitar a potência dos carros de Rally, nos primeiros anos do grupo lá, aos 300 cavalos, que ainda hoje, enfim, a regra se mantém, como os WRC, a primeira sessão de 300 cavalos. E o Biondo Valegar vai fechar-se esta exibição que os clássicos carros clássicos aqui fizeram, fizeram-nos recordar durante alguns minutos, grandes momentos da história dos Rally. Grandes momentos mesmo, foi uma época de ouro do Mundial de Rally, mas foi uma época de ouro feliz tempo para os Rally, que acabou porque estavam-se a atingir tensas muito elevadas.